Você vai ter que ser corajoso agora Galera, é o seguinte, ontem saiu o trailer de Percy Jackson Pra quem não sabe, eu sou fissurado pelos livros de Percy Jackson E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, aonde eu consegui encontrar 47 detalhes Nesse trailer, que envolve bastante de como que vai ser adaptado essa história do livro para a série E lembrando, é muito diferente dos filmes que a gente conhece Os filmes são legais, são Mas mesmo assim, não respeitam quase nada da obra original A não ser o plot principal ali, de que o ladrão de raios e tudo mais Mas a série vai por um caminho bem diferente Já que o próprio escritor do livro esteve envolvido 100% na produção da série Vem comigo, já deixa o seu like se você gosta de Percy Jackson Manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigo que curte Percy Jackson também Deixa o like, comenta que tá empolgado pra assistir a série Porque a gente vai trazer tudo aqui no canal Deixa o like, vem comigo, porque vamos analisar esse trailer parte a parte O raio mestre foi roubado Essa é a sua missão Aqui a gente já vê a cidade de Nova York A cidade aonde o Percy Jackson mora Ele fica ali mais ou menos perto do Upper East Side Se você botar no Google Maps, você vai saber, mas tem uma ideia aonde que é a casa dele A gente consegue ver nuvens, bem nebuloso ali Como se tivesse uma tempestade por cima de Nova York Isso porque está chegando próximo do solstício de verão Aonde o próprio Zeus falou que uma guerra irá começar Caso o ladrão de raios não devolva o seu raio para ele E durante todo o primeiro livro Essa tempestade meio que acaba seguindo o Percy Jackson em todos os Estados Unidos Durante as suas viagens até Los Angeles Que é aonde fica o submundo Meu nome é Percy Jackson Se eu sou problemático Sou Dá pra dizer que sou A gente vê o Museu Metz Aonde o Percy Jackson vai com a sua escola Com a sua escola Janssen Academy Até lá visitar o museu e tudo mais na área grega E visitando ali e vendo vários outros deuses em formas de estátuas e também semideuses Tanto é que aqui temos o Percy Jackson encarando a estátua de Perseu Perseu curiosamente não é filho de Poseidon na história original Mas sim Perseu ali o que cortou e decapitou a Medusa e fez diversas outras coisas Ele é filho de Zeus teoricamente E aqui agora a gente está acompanhando a história de outro Perseu O filho de Poseidon A estátua segura a cabeça da Medusa Aonde o Perseu cortou a cabeça dela e tudo mais né E coisa que o Percy Jackson vai fazer nesta série aqui também Em seguida a gente vê a dislexia que o Percy Jackson tem Não só ele mas todos os semideuses no livro sofrem de dislexia Por que que eles sofrem com esse problema ali pra conseguir ler as coisas É como se as letras estivessem saltando das páginas Justamente porque todo o semideus ele está programado digamos assim A entender naturalmente o grego antigo E isso aqui é meio que o cérebro dele já mostrando pra ele Que ele começa a embaralhar com outras línguas Mas tudo voltado pra ele conseguir entender o grego antigo Aqui temos uma cena bem interessante que é na escola da Ensign Academy Aonde o Grover e o Percy acabam sofrendo bullying por uma menina chamada Nancy Bobofit Essa aqui é meio que a menina que fica azucrinando o Percy nesta escola Todo ano o Percy Jackson troca de escola porque coisas horríveis sempre acontecem com ele Mas com os detalhes que talvez não sejam tão normais assim Finalmente achei você Você viu alguma coisa? Agora nessa cena a gente tá vendo uma caneta vibrando na mão do Percy Jackson Essa aqui é a Anaclumus Uma espada que o próprio Kirin guardou para entregar ao Percy Jackson Essa espada aqui você destampa a caneta e ela vira uma espada completamente somente dedicada para matar criaturas místicas Matar digamos assim somente monstros Essa espada é inofensiva contra humanos Ela simplesmente passa pelo corpo das pessoas Outro detalhe interessante que acontece bem diferente do livro Isso aqui pode ser uma adaptação que eles resolveram fazer pra série Pra deixar mais interessante É a caneta estar vibrando A espada estar vibrando Muito provavelmente porque a espada pode estar vibrando Ali uma teoria minha É que talvez por terem monstros próximos do Percy Essa caneta vai começar a vibrar E aí que ele vai saber que tem um monstro perto Meio como uma releitura do que acontece em Senhor dos Anéis Quando a espada do Frodo Quando a espada do Frodo sempre fica brilhando em luz Quando tem orcs por perto Meio que nessa pegada sabe? Em seguida a gente vê a Senhora Dots Uma professora temporária ali na escola do Percy Jackson Que foi mandada pelo próprio Hades Essa mulher aqui não é uma humana Mas sim uma das três grandes fúrias de Hades Como se fosse um grifo ali com chicotes de fogo Quando vocês vão ver na série muito provavelmente ali no submundo né Essa aqui é uma versão digamos assim básica dela Mas ela foi enviada ali pra atacar o Percy Jackson E tentar recuperar um aterfato que o seu mestre mandou Pra ela conseguir recuperar Não vou dar meio que spoiler desse plot aqui Porque vai ser bem legal quando vocês estiverem assistindo a série A gente também consegue perceber ali no fundo várias crianças em volta da fonte Isso porque no livro o Percy joga a Nancy Bobofeet na fonte com água E todo mundo fica vendo e dando risada da cara dela Talvez seja isso Já que uma das mudanças aqui que temos do livro É justamente a Senhora Dots atacando o Percy Jackson no meio da calçada Ali no meio da rua e todo mundo vendo Obviamente que as pessoas não vão ver ela em formato de monstro Mas sim vão acabar vendo a professora meio que brigando com o Percy ali deitado no chão É isso que as pessoas vão ver Justamente por causa da névoa Essa névoa ali é uma névoa mística que existe em volta de tudo que é místico Digamos assim Onde as pessoas vão poder ser Não ver exatamente o que está acontecendo tá E se você reparar um detalhe bem rapidinho O peito dessa fúria está virando em pó Muito provavelmente o Percy acabou acertando ela com a sua espada E ela está morrendo virando pó Lembrando que ela nunca morre E os monstros nunca morrem Eles apenas são evaporados e voltam para o submundo Alguma coisa que ninguém mais conseguia ver As histórias que eu contei pra você Dos deuses gregos e meio sangue Elas existem Senhora Jackson Essa aqui é a mãe do Percy Jackson Essa mulher aqui é a ditacuja Que conseguiu fazer um vucu-vucu Um remeleme-turabitank Um vacu-vacu no durugos-bugo Com o próprio Poseidon Pois é E essa aqui é muito provavelmente a casa de praia de Montauk Onde o Percy e a sua mãe Geralmente passam ali um tempo de férias ali Quando os dois estão juntos E a mesma casa Onde a mãe do Percy conheceu o Poseidon também Agora vemos uma cena do trono de Zeus No Olimpo Esse aqui é o Zeus Super ultra bem adaptado Igualzinho a roupa que ele usa no livro Que é um terno azul listrado Bem da hora E ali está o trono do Zeus E ali do lado Eu imagino que possa ser o trono de Poseidon Com formatos ali de ondas Como se ondas estivessem formando o seu próprio trono Em seguida A gente vê a equipe do Percy Da Andabete E do Luke Do time azul Na caça à bandeira E essa cena aqui O Percy descobre o Grover Exatamente como no livro Ele vê o Grover chegando até a casa de praia E avisando a sua mãe e a ele Que monstros estão atrás do Percy E ele acaba vendo que o Grover Na verdade é um sátiro Mas acaba chamando ele de meio burro E o Grover fica puto com ele Agora temos um dos takes mais fiéis ao livro Que é o acampamento meio sangue E os chalés em volta da fogueira Mas cadê a fogueira? Eu acho que isso aqui foi uma das adaptações Aonde ele substituíram a fogueira Por um lago Ali né Um riachinho Um laguinho ali no meio dos chalés Esses chalés fazem uma formação de U Em volta dessa fogueira Deste lago digamos assim É igual como está no Olimpo Os tronos dos deuses Aonde eles se reúnem no grande salão É exatamente da mesma forma Primeiro ali a gente consegue ver também O chalé de Zeus Vermelho e dourado Com um raio estampado ali Em uma dos tecidos Logo ao lado a gente vê O chalé do Poseidon Numa pegada mais azul marinho Azul mar digamos assim Onde esse chalé é feito de conchas Pedras marítimas E diversas outras coisas Que envolvem o mar Ao lado temos o chalé de Ares Aonde a própria Clarice ali Que é a filha de Ares Acaba ali morando nesse chalé Dentro do acampamento meio sangue E ao lado do chalé do Ares Temos um chalé completamente amarelado Que é o chalé de Apolo Sem falar que ali do lado A gente também vê um totem Com várias setas apontando Os chalés de cada deuses Chalé de Chalé de Zeus Demeter Ares Hephaestus Poseidon E Atena Aqui temos o Percy Ao lado do Quirion Na sua forma ali Normal digamos assim Na sua forma de centauro O Quirion é o treinador De todos os heróis Por toda a eternidade O mesmo que treinou Hércules Aqui ele sempre vai viver eternamente Enquanto ele precisar treinar Heróis Semideuses Muito provavelmente Eu acho que eles estão entrando No chalé de Hermes Onde tem diversas crianças Abarrotadas E ali na porta A gente consegue ver Um vitral Formando um caduceu Que é o símbolo de Hermes Temos a Clarice Liderando Toda a sua equipe Do time vermelho E dá pra ver também A lança que ela ganhou Do seu próprio pai Ares Uma lança que dá raios Uma lança elétrica Digamos assim Logo em seguida A gente vê justamente A Clarice E outros dois membros Filhos de Ares Atacando o Percy Perto do Riacho Exatamente como acontece No livro E é nessa luta aí Que o Percy vai pra água E desportar todos os seus Poderes de semideuses Digamos assim Aqui a gente consegue ver A Annabeth Que tem uma aparência Bem diferente da do livro Mas lembrando que Quase todos os personagens Nessa série E tão com aparências Diferentes das do livro O Percy Jackson Não é loiro Ele tem cabelo bem escuro A Annabeth é loira E vários outros personagens Como a Echidne Que é uma mulher gigantesca E enorme Não está nessa aparência Todos os personagens Praticamente aqui na série Estão com as aparências Diferentes Por que Gabriel Que não segue a aparência Igual Gabriel Meu Deus Que erro É porque simplesmente A aparência das pessoas Não tem nenhuma importância Na história É isso E lembrando que Foi o próprio escritor Que escolheu a dedo Todos os atores Que estão no elenco De Percy Jackson Então tá com aval Do próprio criador Tá tudo bem Um detalhe aqui Na Annabeth É que ela está usando O seu colar de contas Cada contas Cada pedrinha dessa É um ano que ela passou No acampamento meio sangue E dá pra ver ali Que ela acabou passando Cinco anos Nesse acampamento Meio sangue Mais tarde Em um outro trailer A gente conseguiu ver Percy Subindo no elevador Com esse mesmo colar Isso porque A Annabeth Vai entregar o colar dela Para o Percy Mais pro final do livro Mais pro final da série Digamos assim Aqui temos O Percy e o Grover No grande salão do trono De Hades Embaixo do submundo O Hades utiliza ali Uma veste Uma roupa toda preta E detalhe que Muito provavelmente Essa roupa vai ser feita Com almas cortadas Almas Costuradas Para formar a sua roupa Sim É uma roupa feita De almas vivas Pois é O trono de Hades Também está idêntico Aos quadrinhos Já que ao lado Do seu grande trono Tem o trono de Persephone Que não está ali Porque como é o solstício De verão Ela está No planeta Terra Ela passa metade do ano Dentro do submundo E metade do ano Fora do submundo É por isso que existem As estações Por causa da existência Da Persephone Quando ela está fora do submundo É primavera e verão E vice-versa Temos agora O Perse Grover E Annabeth Dentro do Empório da Medusa É bem neste lugar aqui Onde a Medusa Congela e petrifica Diversas pessoas E é onde O Perse O Grover E principalmente O Grover E a Annabeth Vão acabar derrotando A Medusa O próximo take É os três ali É o trio principal Em um cassino Nesse cassino Aqui acontecem Coisas malucas E justamente Está bem próximo Do filme Nesse quesito Só não diz Que toca Lady Gaga No livro Mas eu ia gostar Da referência Se botassem Lady Gaga Quando ele estivesse No cassino Ah mas eu ia gostar Aqui temos o deus da guerra O Ares Em sua moto Com seu capacete Com seu anel de javali E com seus óculos escuros E perceba Bem quando ele bota o óculos A cena corta Muito provavelmente Porque nos livros Eles estão tentando esconder Os seus olhos Em chamas Ele bota o óculos E o seu olho Vira chamas É muito da hora Em seguida Vemos Percy E Annabeth Ajoelhados em frente A uma estátua Que está segurando Um escudo ali De bronze Digamos assim Com uma Entalhado Um javali Esse escudo É o escudo de Ares O próprio Ares Vai pedir para o Percy E Annabeth Irem pegar o escudo Para ele Para evitar uma armadilha Em troca de informações De como acessar O submundo de Hades Essa estátua aqui Muito provavelmente É a estátua de Afrodite Afrodite nada mais é Do que a esposa de Hephaestus Um outro deus grego Aonde ela sempre Trai o cara Com o Ares Sim A Afrodite Trai o Hephaestus Com o Ares Sempre que pode E para o Ares Evitar essa armadilha ali Que Hephaestus fez Mandou Percy Annabeth Recuperar o seu escudo Logo em seguida A gente consegue ver A Annabeth Dando de cara Com almas mortas Dentro do submundo E por muito provavelmente Todas essas almas Caminhando diretamente Para as portas Dos campos Asfódulos Onde as pessoas Passam toda a eternidade Nesses campos Vivendo lá Dentro do submundo Waterland É justamente O parque aquático Onde encontra O escudo de Ares Dentro desse parque aquático Percy e Annabeth Pegam um barquinho E vão lá Em direção A recuperar Esse escudo Logo em seguida Aparece a Echidne Com uma aparência Bem diferente Dos livros E lembrando Que aqui Ela muito provavelmente Está mandando A Quimera Atacar o Percy E matar o Percy É uma batalha Digamos assim Que acontece Em cima do arco De St. Louis Tanto que logo em seguida O Percy acaba caindo Em um rio Justamente É o Digamos assim É como o Percy Se escapa dessa batalha E acaba mandando ali E acaba recebendo Uma mensagem De uma mensageira De próprio Poseidon Aqui o trailer termina Com o Percy Jackson Destampando a sua caneta Transformando a Anaclumus Em uma espada E indo direto lutar Contra o Centauro Que estava ali Destruindo e caçando A sua mãe E que enviou ela Para o submundo Para o Ares Lembrando que No livro O Percy não está Com a Anaclumus Neste momento Ele só vai receber A Anaclumus Só depois Quando ele sai Em sua missão E aqui eles adaptaram Ali para ele lutar Com o Centauro Com uma espada Mas lembrando Que o Percy Jackson Consegue derrotar Esse Centauro Sem precisar De espada alguma Ele derrota Na mão mesmo É ele tira Arranca o chifre fora E mata o bicho Com o próprio chifre É bem diferente E aqui ele está Com a espada Um detalhe super da hora Um trailer super empolgante Para a série Que está chegando aí Não esquece de se inscrever Aí no canal Compartilhar para geral E principalmente Dar um like Aqui no vídeo Para o YouTube Saber que você gostou Até o próximo vídeo E tchica tchica